Bom, vamos voltar a falar com o Sidney Cardoso, né, lá da área central, né, tá com um assunto mega importante de alerta dengue nesse período de chuva, fica ainda mais intenso, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou a quantidade de casos confirmados, né, Sidney? Traz pra gente aí os casos confirmados de dengue aqui em Translagoa, a gente tá com um probleminha com o Sidney, né? Probleminha aqui na internet, Sidney? Sidney tá aqui com a gente ao vivo nesta sexta-feira, Sidney? Traz pra gente os dados aí, né, que foram confirmados da dengue, Sidney? Olá, Albert, novamente, Mari, a todos que acompanham essa programação. Isso mesmo, essa semana o Comitê Municipal de Dengue realizou uma reunião com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui de Três Lagos, pra falar sobre a situação de dengue aqui no estado. Segundo levantamentos aí da área da saúde, só em 2024 já foram 789 casos notificados e 59 casos confirmados de dengue aqui na região, em Três Lagoas. É um número alarmante pro setor, porque segundo o levantamento, são registrados em média um caso por dia em Três Lagoas. Principalmente nesse período chuvoso que as alertas aumentam para a proliferação da doença. Lembrando que 80% dos casos de dengue são ocasionados nas residências. Aí fica alerta pra população, tomar cuidado com os quintais, manter limpos vasos de planta, não deixar água acumulada, porque aí facilita a proliferação da doença. E vale sempre aquele alerta, né? Já dê uma olhadinha no quintal da sua casa pra ver se tem alguma garrafa PET. Uma simples tampinha já é o suficiente pro mosquito estar ali, viu? E os números de dengue, de pessoas que são infectadas pelo mosquito da dengue, são assustadores, viu? Eu ainda não peguei dengue, graças a Deus ainda não peguei dengue. Mas em conversa com pessoas que já teve a dengue, dói, viu? Não é fácil não, viu? Dói, não é fácil não, né? Então os números são muito preocupantes. O pessoal tem que tomar cuidado, vamos limpar, vamos manter todo o cuidado. De repente você dá uma olhadinha ali pro quintal do vizinho, né? Você vê que o negócio tá feio ali, chama ele na conversa, fala, ô, vamos dar uma limpada ali, né? Porque infelizmente os números assustam, né, Sidney? Isso mesmo, Albert. Lembrando que essa semana já teve mais uma morte, infelizmente, de uma criança de 7 anos aqui no estado. Já são aí 7 óbitos no total. É um número alarmante e o setor de saúde, junto com a universidade, tem intensificado estudos pra fortalecer e orientar a população pra evitar que essa doença se prolifere na cidade. Desse garoto, dessa criança aí de 7 anos, então vale o alerta, viu? E uma criança, né? Imagina, pra nós que somos adultos, né? A pessoa, de repente, pega a dengue ali, já dói, né? Agora, você imagina uma criança, né? A dor, porque dói, viu? Não é fácil não, viu?